Nem todos os dias da tua vida acordas com a presença do sol Nem todas as noites terás a visão das estrelas E eles trazerem frio Sabe o sol não apareceu, mas não é o fim Sei que tudo sai do sol, mas não é o fim Yeah, meu nome é Dimeta Essa cena surgiu por causa do meu nome Edmilson Matavel E meus amigos começaram a chamar Dimeta, Dimeta, Dimeta E sofri muitas transformações até chegar Dimeta, que foi um amigo meu chamado Swan aqui dentro Sei que tudo sai do sol, mas não é o fim Sei que as vezes dói demais, mas não é o fim Enquanto tu tiveres vida, não será teu fim Sei que o sol não pode ser Aqui é o Exodus, não exorbe, escondezem Hoje é um nome para um nome bíblico Vendo a bíblia, segundo livro É um livro de muitas promessas, então Prometo e mais limites anos Ao crescer, assiste os livros Exodos Lossu Hernandez Seu Deus Ela aparece, ela aparece A vida tem alta de imagem Por isso o nega só vem praus Não bedex Já pode expressão no chão Não aprendo a lição Que eu digo jamais adicional Problemas eu tenho noção E eu sei que virão Mas sem partilha do refrão Quem é islâmico? Sou o nome brilho Sou muçulmano Islâmico é português Pois lá Como chamamos na zona Meus brothers Sendo ladros Como algumas vezes Já me falam na zona Sei que só não apareceu Mas não é o fim Sei que tudo se sente só Mas não é o fim Eu tenho uma Eu tenho uma E vou te levar pra banhar Não posso deixar ser minha O que você faz? O que você faz? Por favor, no joinha, no hard place, desde o começo. O meu que é ninguém que não deu, eu me atribuí. O meu que é faturista, nós estamos querendo um rapper pesado. Ainda sou um rapper pesado. Esputs estão sempre lá com uma chetanha a pegar. Mas o meu que é, eu que me atribuí. E o seguinte é que as blazes eram os tipos do time, os blazes, os niggas, sabe? Então eu fui jogar a blazes, é um bocadinho de viagem, sei o que. Mas é essa a ideia. Não quero saber se tu és doce ou pati. Moça, confia, te quero por um dia. Para que me invadir, estarmos na via. É uns 5 mil agora 10. O meu nome é Ian Blanco. Ian é meu nome. Blanco é meu, a.k.a. Que vem de Jimmy Blanco. Eu não sou fan de Jim Jones. Então, eu tinha um Jimmy, eu também tinha que build big. Então, daí Jimmy Blanco, Jimmy Blanco ficou Blanco. Isso significa branco. Que é uma cena, mas nem couro, é? Isso não é, mas nem couro. Sim, Blanco mostra o meu nome. Vocês sabem agora? É um espírito. Out. Out. Porque tu tens. A pita de apidou. Tu faz o que você vai porém. Irãs de igreja para a voltada parecia ser. Antes conhecido por Leilou, agora eu conhecido por Ladies. O nome Leilou é porque, quando eu era mais novo era muito calminho. Até agora eu não sou muito calminho. Então o meu grupo, Dillon da Nice, é o nome Leilou. Da Cuba. Espanhola merece, mas eu troco. Apanha essas moedas e sai da minha frente. Espero que para sempre tenhas um prisão de vento. Maria, Maria, estavas comigo cá na via. Na via, juro que eu não sabia. Sabia que eras uma dessas pitas. Essas pitas, essas pitas. Mentirosa, batida.